Olá galera, hoje eu estou aqui com vocês, trazendo um livro de daily vlog, e hoje uma preta assim daily vlog aqui para mostrar para vocês, os meus companheiros super arcaicos aqui também conseguiu um para mim e um para o meu irmão, pede like, like, hoje eu estou aqui com mais um livro de vlog, galera, então, o que são os poupançados da Caixas, os meus poupançados estão aqui, esse é o zóio do meu irmão, e este, eu não sei o nome dele, mas ele é meu, eles são cofres, tá bom galera, tá vendo aqui, olha aqui, desculpa pelo barulho que eu estou te passando aqui, e aqui, você coloca uma moeda, tá vendo, você for e coloca a moeda, e aqui o outro também, só que o outro é na nuca dele, tá vendo, coloquem aí no comentário, o Gabriel troca com o Luiz de poupançou, beleza, que ele não quer trocar comigo, dá dislike nos vídeos dele, já que ele não quer trocar, tá bom, dá sim, dá dá sim, dá dislike, não dá dislike, galera, não dá dislike, então o meu irmão agora vai dar os poupançudos, menos o meu, vai dar os poupançudos, e agora, e galera, o que dizem que eu tinha pra dar sábado, não era sábado, e ia chegar um novo poupançudo, assim, legal, não era preguiça, era um, esse, o poupançudo, mentira, não era, era assim, viu, não era isso aqui, mas, vamos chegar aí, um vídeo que tem aí no nosso canal, uou, que legal, né, e o daily vlog do meu, concordou, nem que eu tenha que dar no canalinho do reino, mas eu peguei, mas eu peguei, mas eu peguei, mas eu peguei, mas eu vou ficar um animal de estimação, e o animal, meu, ali, ele não deixa eu tocar nele, porque eu peguei, cala a boca, deixa eu gravar, então, o que acontece, galera, eu tô aqui de boa, talvez eu ainda trago curiosidade animal, curiosidade animal, não, por causa de antes dessa série, eu tinha aparecido na do gato ali, grava lá pra ele, não, antes de começar, deixa eu falar, desculpa, é minha prima que tá chorando lá em cima, é, desculpa, desculpa, eu vou guardar aqui, eu vou falar com vocês, então, já volto, por que eu dançaria com vocês, porque minha mãe tá, então, eu não posso falar com o meu filho, tá vendo, galera, coloque aí nos comentários se vocês querem um daily vlog com minha amiga, Dani da frente, dela e a minha, não, coloque aí dia favorita em cima, eu não tenho café e isso mesmo, por causa disso mesmo, e eu но gravar com eles, salas ruins, tá bom? Esqueceu, ele não pode ter que estar com o filho, ele decidiu aqui, ele não é facilável. Não é a mamãe da Tia, não. E outra coisa. É, André, e outra coisa, o que eu posso dizer aqui pra vocês? É, eu, é... Eu estava chegando, mas eu estava morrendo. Eu estava chegando. E deu até quando. O que eu ia falar pra vocês? Eu esqueci. Talvez o dele de sábado. A aula também liga, beleza? Todo sábado, querendo, eu vou vender aí no vlog, beleza? Então, sábado aí, um dele de... Bel, para. Caramba, deixa eu virar o vlog, animal. Então, sábado, é, eu vou estar aqui no dele de vlog, não tem. Só vou falar no começo e no final, por quê? É um dele de vlog bem grande, bem grande mesmo. Deu. E não vou dar meu perito, assim. Bem grande, vai ser, porque talvez eu dou as paradas em algum lugar. Como por causa de cana, né? Eu faço umas coisinhas assim. E sempre vai falar pra lá pra um lugar onde eu vou comprar, que eu não sei pra comprar lá. Eu sempre gosto de estar parando em algum lugar. Às vezes, nós paramos pra comprar alguma coisa. Às vezes, nós vai comprar parte no mercado. Às vezes, nós fazemos coisas assim. O que nós vamos fazer... Por exemplo, fazer antes de comprar, beleza? Ali, na hora de comprar, depois de comprar, eu dou uma faladinha com vocês e me disperso, beleza? Mas, aí, você vai me encontrar no final, porque eu não vou ficar, não, com a cabeça da mão, nem besta, no meio da rua, beleza? Então, talvez eu fale com vocês aqui em casa, no sábado. E só, quando eu entrei, aí, grande, o meu dia. E só de novo, quando eu chegar em casa, eu gravo. Então, o Daily Vlog de sábado, vocês vão estar praticamente o meu dia inteiro comigo, beleza? Os Daily Vlogs, sim, eu gosto de trazer Daily Vlogs, mas não é gravar o meu dia inteiro, que nem vai ser sábado, beleza? Porque sábado, eu quero gravar, beleza? Domingo também. Então, sábado, galera, só vai ter um vídeo. Um vídeo. Apenas um vídeo. Apenas um vídeo e... Não, dois vídeos, é. Vou estar trazendo dois vídeos sábado, muito menos de dois, porque... Dois, apenas dois vídeos, por causa que eu vou ter que gravar o meu dia inteiro, sabe? Eu não vou ter tempo pra gravar o vídeo, então... Apenas, é, praticamente o Daily de sábado vai ser uma hora por aí. E aí, o Daily de sábado vai ser postado tanto com o Daily Vlogs, vamos dizer assim, do duplo. Porque esse Daily, vai estar saindo tanto como Jornada dos Periquitos, ele vai estar aparecendo aí, com os playlists. Vai estar saindo como Jornada dos Periquitos. Por que você não faz assim, o Daily Vlogs de sábado, você grava uma hora e o Jornada dos Periquitos é sábado e domingo, você grava uma hora. Mas o Daily de sábado vai acabar sábado. Então, por isso é o último episódio, deixa uma hora. Então, aí vai acontecer, vai ser um vídeo duplo. O Daily Vlog vai estar sendo tanto o Daily Vlog como o Jornada dos Periquitos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou postar ele duas vezes aí no canal, beleza? Então, volte duas vezes esse vídeo vai estar no canal, beleza? Por quê? Porque só dá pra pôr um título no vídeo. Então, eu vou pôr o primeiro Daily Vlog 3, 2, não sei, talvez é 3, por causa que amanhã já é sexta-feira. E amanhã eu vou gravar o outro Daily. Daily Vlog 3. E aí, no Jornada dos Periquitos... Amanhã vai ter quantos vídeos? Amanhã? Eu já falei dois. E o Daily Vlog... Não, 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 sábado. Hã? Amanhã vai, talvez eu vou ver aí. Amanhã talvez só vai ter um vídeo, por causa que eu tenho que adiantar vídeo pro sábado, beleza? E ou pro domingo. Porque aí também suavou pra mim, beleza? Além desse Daily, hoje tá saindo como fazer. Então, hoje estamos saindo com três vídeos, beleza? Bom, vale lembrar que hoje tem... Vem aí no canal. Jornada dos Periquitos... Hoje vale lembrar. Jornada dos Periquitos... É... Esse Daily. E daqui a pouco, 6 horas, vai tá saindo em umas 6h20. Vai tá saindo... É... Como fazer, beleza? Então vai lá, tá bacana aqui pra assistir. Tá acabando a semana, tá acabando a nossa série de Jornada dos Periquitos. Mas de Daily Vlogs vai continuar. Não, não se preocupem, porque acabando a série de Daily Vlogs... Não, já quer dizer, Daily Vlogs. A Daily Vlogs ainda tem muito. Tá acabando a série de... É... Como pode dizer? Acabando a série de... Como pode dizer pra você? É de... Como pode dizer pra eles? Sei lá. Acabando a série de Jornada dos Periquitos... Eu nem ouviu você falando. Então... O canal dele. Beleza? Então... E de sábado, também... Vai que vai sair no meu canal no seu ou só no meu? Domingo é um dia de tag. Então... Vai sair no meu canal no seu ou só no meu? Só no... Nos dois. Então o que vai acontecer, galera? O dia de domingo vai ser um dia de tags. Então... Todo domingo vai ter muitas tags aqui no canal. Geralmente... Dia de domingo... Um vídeo por dia... Porque é o dia da tag, beleza? Então... Todo domingo aqui no canal dia da tag, beleza? Dia da tag, dia de domingo... Porque é o dia do domingo. Todo mundo quer relaxar. Todo mundo quer descansar. Então uma tagzinha engraçada pra vocês avisar depois. Então... Então vale lembrar que... Aí domingo vai ter tags. E talvez duas tags. Começando nossa série de tags. Então vai ter duas em um dia só. O que que vai acontecer, galera? Quando eu falo naquela série, vai ter dois episódios no mesmo dia. Por exemplo... Jornada dos periquitos eu não trouxe. Por que eu não trouxe a jornada dos periquitos? Dois vídeos num dia só. Por quê? Eu vou pra lá, pra lá, pra lá. Se eu vou pra ter na hora de estragar o meu vídeo. Então... Jornada dos periquitos... Eu não pude trazer dois. Porque eu tava já no propósito. Me trazer um vídeo por semana. E por uma semana, entendeu? Então tipo assim... Só não vai ter jornada dos periquitos. Só não vai ter jornada dos periquitos no sábado. No domingo mesmo. No domingo já vai ter. No domingo já não tem... Então, galera. No domingo já não é mais a mesma semana. No domingo já tá começando outra semana. Entendeu, galera? Então... Já tô gravando direitinho durante uma semana. Menos no domingo. Porque no domingo eu já vou ter comprado já. Então é... Sim. Talvez é domingo comece nossa série de... O céu não está para periquitos. Talvez esse não dá certo porque eu tô sem criatividade. O céu não está para periquitos. Então você me recebe criatividade. Estou adestrando o periquitos. Sei lá. Coloca aí nos comentários. Vocês que sabem, né? Então... É... Galera, se vocês gostaram aí... Eu não vou dar mais esse dele por aqui porque... Posso mostrar o dele, Gabriel? Espera aí. Um diminuto se catando. Um diminuto. Então vamos crescer mais esse dele, vai? Então, galera. Vamos continuar aqui gravando pra vocês. Então, sábado vai ser estoura aqui no canal. Porque bastantes vídeos legais aqui. E já tô contando a vida e você pode falar. Principalmente. 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 O Volo. O Daily de sábado. E o Jornal de Explicações, tá? Estão! O Daily Vlog. Daily? Daily Vlog significa Vlogs Diários. Daily Vlogs é... Não, não, não. É em inglês. Daily Vlogs é em inglês. E Vlogs diários são... É... Em português. Aí nós chamamos de Daily Vlogs aqui porque é mais legal, né? E tem um cachorro. E ele tem um caldo sedento. Vou perguntar pra mim como você é sedento aí. Também vou estar falando com vocês. É bom. O Vó! Tá esperando alguma coisa do sedento? Tá esperando pro rei? Pro rei de calo? Vão, assim? Passou um... Arrugou a mão da sedex aí. Tá. Pena que o meu jogo não chegou no caso da sedec e andou correndo. Então, galera. Então, assim, sedex assim... Sedex, ó. Então, galera. O Daily Vlog aqui. Um vez em quando eu vou estar dando uma interrumpida de falar com vocês. Eu vou estar levando assim sem falar nada. Eu sou você, entendeu? Então... Daily Vlog vai ser vlog. Dois minutos e quarenta e três. Doze? Não tem problema. Deixa... Deixa eu ver se ele tá saindo. Se ele tiver que... Não, eu já chamo a minha vó. Não, eu quero é outro carro. Tá, ela tá esperando quando ele dá... Está vivo? Tá, tá esperando um carro. É do homem que não faz a vida. Ela tá esperando uma entrega. Aí, da ser entrega, ele vai chegar no carro. Ele passa o carro da sedex. Passei que era pra ela. Mas desceu, não parou aqui. O cara também não passa no olho rindo, mas não passa reto, né? Não, eu não sei pra cá. Não, gente, para, gente, para. Estão te vendo? Não, gente, para, sério, sério, para. Trollamos. Então, galera. Aí, o que vai acontecer? Eu dei a tag do domingo. O vídeo vai estar saindo tanto no meu e tanto no dele. E aí? Eu vou chamar ele aqui pra terminar. Gabriel. Eu vou tirar o cabelo. Não, põe a toca. Põe a toca. Põe a toca. Põe a toca. Não. Vai logo, que ele tem que explicar o negócio ali no canal. Vem. Vem a sua toca. Ele tá falando que tá feio. Tá ficando careca por causa da toca. Não, não. Mentira. Então, galera, o que vai acontecer? Esse cara aqui, como aviso minha mãe, teve que cortar o cabelo pra tirar o chislete. O tag, então, não vai acontecer. A tag do domingo, hoje, quando tá gravando o rongelinho, vai ser apocalipse do zumbi. E a que vai sair do domingo, já que vai ser duas, vai ser uma truqueira. Vai ser uma truqueira. Vai ser uma truqueira. Vai ser uma truqueira. Eles, os caras, porque... Vou fazer uma truqueira. Eu vou dar uma trapaceada com o Igor. Então, eu vou fazer uma truqueira. Vai ser uma truqueira. Então, também vou trazer um reto de truqueira. A Biaça. Então, o Gabriel, sabe o que tem que eu vou tentar falar? Você vê? Uma palavra é uma música. Isso a gente já fez no meu canal. E aí, o que eu vou fazer, galera? Sempre que a gente for mudar, a gente... O Gabriel vai ter que falar. E não, o peito da gente, a minha boca. Do jeito que a gente faz, do jeito que a gente vai fazer, o Biel vai falar pra nós dois. E aí, o Biel vai dar uma trollada bem trolladinha nele. Gabriel, vamos ainda bolar a trollada pra ele perder o desafio, sim? Quero trollar você. Pra ele perder o desafio. Ele vai ter que perder o desafio, beleza, Gabriel? Então, praticamente, vai ser uma tag de trollagem, entendeu? Mãe, você que é trollinho. Então, vai ser uma tag de trollagem ao mesmo tempo. Eu vou trollar. Ou então, nós vamos esconder alguma coisa dele aqui, eu vou esconder alguma coisa dele. Então, nós vamos estar sempre se trolando alguém. Uma vez esse daí, estava gravando, e meu primo chegou no quarto dele na hora de pintar na minha banda. Foi o jornal dos periquitos de ontem. É, e se acabou a luz, ele começou a gravar na hora que chegou. Aí... Se acabar a luz de hoje, eu vou gravar um vídeo. Aí, galera, ele começou a gravar lá. Estava mostrando que ele não estava no quarto do periquito. Montar não, como fazer um potinho de comida só. É, um potinho de comida. Aí, meu primo chegou no quarto. Daí, morreu de vergonha. Galera, o como fazer de hoje, que saiu hoje, foi de boneco de gesto, beleza? Não sei se saiu antes ou depois desse vídeo, mas eu sei que eu já vou mostrar o resultado de como ficou. Beleza. Talvez está saindo depois desse vídeo, ou antes. É, eu vou estar deixando o que ele está fazendo antes. Então, ó, depois que endurece, vocês podem ver que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vlog mesmo. Ele fica assim, o que você faz? Você segura devagarzinho, e vai dar uma apertadinha e vai soltando também, meu irmão. Vai fazer assim, ó. Aqui. Ó, o negócio que você também vê assim, ó. Ele vai jogar tudo aqui dentro e vai. Vai para dentro de baixo. Você pensa que você me engana, não precisa soltar a linha aí, né? Ó, olha aqui, ó. Oi, hein. Ó, o negócio que você... O negócio que você vai fazer? É, depois é só você fazer, tá sentando, tá vendo? E daqui sabe como fazer. Vem cá, segura aqui para mim, para mostrar para eles como. Tá sendo como fazer? Não, daqui, daqui, eu já mostrei para eles como fazer, como faz esses bonecos. Não, não, é preciso segurar tudo. 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 Aí você vai ir quebrando isso, tá vendo, galera? Em volta deles. Desculpa, eu não vou falar que meu tio está com você. Deixa tudo aí, cara. Pode deixar tudo aí. Aí depois, esse aqui é o cavalo, tá vendo? E uma quebradinha, Lili. Você vai dando as patas dele. O cavalo tem pata. Quebrei as duas patas dele. Olha, ficou o gesso grudado. Olha aí, galera. Olha o boxe, né? A cabrinha, olha o gesso que ficou em volta dela. Esse gesso, só faz aqui, ó. Esse gesso, ele está sendo mais fraco, porque ele está ouco, tá vendo? Então, é só ir fazendo isso. Olha, mostramos que já estão pronto. Não joga, não cabe esse gesso. Esse gesso, ele tem que não estar pronto, não é? Já estão todos esses gesso, então, por isso, três. Aí você vai quebrando em volta e vai ficando um pãozinho, tá vendo? Agora, tá vendo? Daqui o bode ainda está meio molhadinho, então o bode ainda vai ser cabalho. E aí o que você faz depois pra você ver se está certa a forma? Você vai e enfia. O cavalo, obviamente, não vai estar porque quebrou as duas patinhas dele. Isso é burro, hein? Aí você enfia aqui dentro das duas coisinhas. Essa é a cabinha. Essa é a cabra. Aí a ovelhinha ficou a perfeitinha. Olha pra ovelhinha, não pra mim. Eu não sou ovelha. Mas parece. Aí coloca aqui a ovelhinha e o porquinho aí de ver se está certo. Só tem 18 minutos. Coloca aqui, tá vendo, galera? Então vai ficar assim a dele. E olha o tempo. Não tem problema. E aí você põe assim só pra ver se está tudo certo. Viu que está tudo certo? Pode tirar e guardar em algum lugar. Eu vou tirar eles aqui no carro, porque às vezes eles estão meio olhadinhos. Fala um pouco mais alto, gente. Então eu vou. Bom, fica assim. Esse é o ódio de todos os vídeos, Gabriel. E aí, esse dia que você joga só pra ver se pode jogar fora, beleza? Então, galera, eu dei o vlog. Não se estenda de dia de sábado, porque aqui de sábado vai ter um vídeo bem maninho. De jornadas periquias e dei o vlog também. E domingo... Olha pra câmera. E domingo vai ter a trollada. Essa que eu vou dar a trolladinha do amigo. E o Gabrielzinho vai me ajudar. Eu não. Ah, vai. Não vou, não. Ele é meu melhor amigo. Você vai me ajudar não de durando. Qual é o motivo que eu fiz um canal com ele? Ele é meu melhor amigo. Não, mas no caso a trolladinha eu vou te explicar depois, mas a câmera vai assistir esse vídeo. Não vai ser a trollada que vocês vão brigar, né, Gabriel? Uma trollada é engraçada, sabe uma trollada pra dar risada? E que ele ir embora no meio da trollada? Não, mas aí vai ser no meio da tecla. Então, galera, vai estar saindo só no meu canal essa tecla. Essa é assim. Meio que um desafio. A gente vai começar como tecla, que a gente vai pensar que a gente tá gravando a tecla. Mas não vamos estar gravando a tecla. Hã? Tá. O que? O meu pai que tá bom de sempre. Eu pedi ali pra ele. Tá. Então tu não... Eu tô com a minha boca aqui. Tá, galera. Eu tô com a minha coisa que fazer. Aí a trolladinha é assim. Aqui que você quer que ela pegue. Hã? E ela foi pegar no meu tio. Ela já foi lá pedir no meu tio Jalva. Ela já pediu já no meu tio Jalva. Pai, quando é que você vai comprar um pão pra fazer um cachorro? Não, não, não. Isso aí vai ter cachorro quente hoje aqui em casa. E eu vou estar gravando pra vocês. Eu comendo, sim. E vocês vão passar à vontade. Isso mesmo. Tá bom. Isso aí vai ter uma hora que eu não tô começando a ouvir dela. Aí, né? Desculpa. Ele reclamou o corpo porque minha mãe tá dormindo também. Vamos parar baixo. Então, galera, eu tô comendo esse fundo. Por aqui, falando bem baixinho pra minha mãe não acordar. E foi isso. Malinho falou e tchau.